O Hemocentro de Brasília e de 15 estados promovem a campanha Somos Todos do Mesmo Sangue. A ação quer destacar a importância desse gesto, principalmente na pandemia, período em que houve queda de até 50% no número de doações. Pode doar sangue quem tem entre 16 e 69 anos de idade, mais de 50 quilos e também boa saúde.